o próximo alô sempre chamou na função grave no talo já vou para o peão hoje já me trouxe o pesado tocando no som, já liguei pro ratão o novo troque, assim? o e aí? eu estou me refirmo oinho? e aí? eu estou me refirme eu estou me refirmo agora, depois, 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 quando, depois, depois... o 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